Muito obrigada, Sr. Presidente. Aqui em cumprimento, Sras. e Srs. Deputados. O Partido Socialista é pioneiro na construção de políticas públicas de regularização e integração de imigrantes. Foi quem lançou as bases de viragem para uma nova sensibilidade na adoção de medidas de políticas públicas humanistas em matéria de imigração. Reconhece que as pessoas migrantes têm a mesma dignidade intrínseca de todo e qualquer ser humano, independentemente de qualquer tipo de reconhecimento social. Esta é a sua matriz. Esta é a nossa matriz, que faz toda a diferença no desenho das medidas de políticas públicas para responder aos desafios de uma problemática como a das migrações sempre colocam. Partido Socialista manteve sempre a sua coerência, quer esteja na oposição, quer esteja governo, promovendo formas progressivas nas determinadas, ambiciosas reformas que garantiram um acolhimento digno e inclusivo, respeitador da diversidade de quem procura o nosso país com a aspiração legítima de aqui construir melhores condições de vida para si e para a sua família. O forte compromisso político do governo, apoiado por esta bancada do Partido Socialista, com políticas atrativas de imigração, não são apenas para sustentar o desenvolvimento económico e demográfico do país. Falo, como sempre fez, com toda a naturalidade de quem encara o capital humano e imigrante, ligado à história da humanidade ao longo dos tempos, gerador de prosperidade e inovação e contribuindo para o desenvolvimento sustentável de um mundo globalizado. Os objetivos do governo para afirmar Portugal enquanto expressão de um país tolerante, diverso e aberto ao mundo são claros. A adotar uma política consistente e eficaz que garante que a imigração para Portugal se faça através de movimentos regulares como meio de garantir a segurança dos próprios. A recente alteração ao regime jurídico estrangeiros, além da criação de condições para a implementação do acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da comunidade dos países da língua portuguesa, e introduziu a flexibilização das vias legais e seguras já existentes, como o visto de trabalho, o reagrupamento familiar, o visto de estudante, a par com a criação de novas vias legais do visto para a procura de trabalho e para os nómados digitais. Foram simplificados e agilizados as tipificações e o processo de obtenção de visto e autorização de residência, bem como dos procedimentos e renovações dos títulos de residência em Portugal. Operou-se uma desburocratização no acesso a serviços públicos que permitiram a obtenção mais rápida de números de identificação fiscal, números de segurança social e números do tente de saúde, bem como a comunicação ao IFP. E já se encontram disponíveis o serviço online para pedidos de NIS para cidadãos estrangeiros disponíveis no portal de segurança social. Através do Decreto-Lei de 30 de dezembro do ano fino, o Governo decidiu prorrogar a validade dos documentos dos migrantes e vistos relativos à permanência de estrangeiros em território nacional, a vigorar até 31 de dezembro de 2023. Esta prorrogação confere aos imigrantes o direito de acesso a todos os serviços, inclusive os apoios sociais, um privilégio que se estende também aos requerentes de asilo. Esta medida foi adotada para cautelar a transição de competências em matéria administrativa atualmente prestadas pelo SEF, que passa a ser da competência da APMA, que permitirá criar as condições necessárias para agilizar os processos administrativos e reforçar as respostas aos cidadãos estrangeiros. O compromisso do Governo e desta bancada do Partido Socialista, em matéria de garantir condições de integração social de imigrantes, é totalmente claro e ambicioso. Consubstancia uma promoção do Estatuto Constitucional dos Estrangeiros, através da sistemática equiparação dos direitos civis, políticos e sociais entre nacionais estrangeiros e residentes em território nacional. O Alto Comissariado para as Migrações, a instituição pilar, que desempenha um papel fundamental na execução de políticas públicas para o apoio à imigração, permitindo a plena equidade entre todos e assegurando a igualdade de direito e oportunidade para todos os cidadãos, independentemente da nacionalidade, foi em 2019, venceu o Prémio Serviço Público das Nações Unidas pela experiência de governação intersectorial dos seus Centros Nacionais de Apoio à Integração de Imigrantes, criadas exatamente para responder às dificuldades e necessidades dos imigrantes que procuram o nosso país. É esta instituição de reconhecido mérito que se propõe extinguir com a proposta de lei do PSD. Muito obrigada.